Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Os meteorologistas alertam para uma situação de tempo severo na região sul do Brasil nesta sexta-feira. O deslocamento de intensas áreas de instabilidade vai provocar tempestades sobre a região. Uma frente fria se forma ao largo do sul. A situação é de muita atenção para a chuva forte e volumosa, que virá acompanhada por descargas elétricas, ventania e até granizo. As rajadas mais intensas variam de 80 até 100 km por hora. E além disso, as condições meteorológicas indicam até a possibilidade de tornados em áreas como o oeste de Santa Catarina, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. A chuva começa pela manhã no oeste e no sul gaúcho e ao longo do dia, da tarde e da noite, os temporais e as nuvens pesadas se espalham pela região. Há risco de chuva forte inclusive em Porto Alegre, em Florianópolis e também em Curitiba. A mínima prevista de 14 graus em Curitiba. A tarde máxima de 24 em Florianópolis. 22 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.